Eu estou aqui no Centro Clínico Excelência, com Graziele Chaves, ela que faz parte aqui da equipe da doutora Luciele, inclusive a doutora Luciele, semana que vem, tem uma entrevista aqui exclusiva no meu programa sobre procedimentos estéticos orofaciais. Grazie, você ocupa aqui uma área que é muito interessante, que é a estética, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Como que anda a estética em Uberlândia, no Brasil e no mundo? Porque a Grazie acabou de chegar de Londres e ela tem novidades para quem está assistindo o meu programa. Bom, eu trabalho com massagem, limpeza de pele, é uma área que hoje em dia está evoluindo bastante. Todo mundo hoje em dia está conhecendo mais a estética, voltado para a saúde da beleza, e estão se cuidando mais, não só aqui, mas em geral. E quem é mais vaidosa? Eu falo vaidosa porque os homens se cuidam, mas as mulheres são mais vaidosas. As mulheres são mais vaidosas. Mas quem são mais vaidosas? As britânicas ou as brasileiras? Ah, com certeza as brasileiras. O que você trouxe lá de Londres? Quais são os procedimentos na área de estética? Então, a massagem, né? A massagem geralmente, ela... Sempre... Assim, eu falo não renovando, mas sempre trabalhando lá o terapêutico, né? As pessoas hoje em dia também estão andando muito ansiosas também, né? Ansiosas, estressadas, né? Dá uma revigorada na alma, no corpo, né? Fica pronta para o dia a dia. Isso, isso mesmo. E eu falo que a massagem, ela não é só questão de emagrecimento. A massagem é uma qualidade de vida, né? Hoje em dia, as pessoas estão tomando conta muito da... A geração está muito ansiosa. E até mesmo para tirar um tempo, né? Para ela ficar tranquila, poder pensar, poder ficar mais suave. É importante isso, né? E esse momento seu de relaxamento, né? É um momento seu ali que você conecta com o seu corpo, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado mesmo. É essencial, né? E quando a gente fala de massagem, tem a questão do estresse, né? Que fica mais tranquila, mais zen, mais suave. E tem a questão também corporal, né? Que faz bem para o corpo. Isso, a massagem ali é o corpo todo, né? Dos pontos dos dedos até a cabeça, né? Então, assim, é um momento seu ali de conectar mesmo com o corpo, né? Igual você tinha falado, hoje quem está mais procurando de autocuidado, hoje está em geral, tanto o homem quanto a mulher. Eles também estão se cuidando, né? Pelo menos aqui na clínica, eu estou recebendo bastante homens que fazem tratamento de limpeza de pele. Então, eles também estão tendo esse cuidado, não só as mulheres. Grazi, vamos fazer então um convite para as pessoas vir conhecer o seu trabalho, vir conhecer aqui a clínica, passar as redes sociais, endereço. Sim. Então, pessoal, vem conhecer mesmo. Aqui nós ficamos no centro da cidade de Uberlândia, na Cipriano Delfavro, 857, viu? Vocês vão ser super atendidos. A partir do momento que você chega, todo mundo tem um carinho especial em geral, tanto homem ou mulher, qualquer pessoa que seja. Venha conhecer meu trabalho também, tá? Meu Instagram é arroba grazichaves on the line estética. Tá certo, então. Obrigado pela entrevista. Sabe fazer o nosso símbolo? Animal. É, você treinou? Gente, me acompanhava lá em Londres. E lá de Londres você me assistia, é verdade isso? Olha só. Bem, pessoal. Obrigado.